Bom gente, hoje é dia 9 de março e estou começando a segunda semana da dieta. Conseguiram? Eu estou com 111,100 gramas. Lembrando que o celular com o celular fica 200 gramas a mais, tá? Então ali está 111,300 gramas. Então tirar 200 gramas que o celular pesa bastante, tá? Quase 200 gramas. E é isso. Agora eu vou começar a ir em minha dieta novamente e vocês vão me acompanhar. Vamos ver se eu consigo chegar a 109 quilos a semana. Arroz e repolho. Gente, hoje eu acabei comendo um pouquinho mais, tá? Estou comendo mais um prato. Que vergonha. Mas no fim vai dar certo, porque eu não como à tarde, eu não como de manhã. Vai dar certo, vai dar certo. Vocês vão ver, tá? E hoje eu começo meu jejum, tá? Vou ver se eu faço de 16 horas ou de 20 horas. Não sei o certo qual que eu vou fazer, tá? Mas qualquer coisa eu vou deixar aqui passando qual que eu fiz. E é isso. Agora bora comer. Mais um prato, o restinho de arroz que sobrou, mais um pouquinho de repolho com cebola e alho. Bom, gente, hoje eu não mostrei o que eu comi, porque eu comi a mesma coisa de ontem, tá? Então, foi arroz, batata cozida com... Esqueci o nome daquele negócio, com repolho refogado, tá? Foi isso. Agora eu estou aqui estendendo roupa. E ó, na chuva. Tá chovendo. A hora que eu comecei a bater a roupa, tá um puta sol. Sempre assim, quando eu começo a... Colocar a roupa pra lavar, Cai uma tempestade, ó. Impressionante. E a gente começou a chover aqui, Deu uma maior tempestade. Aí eu deixei a roupa toda aqui em cima do carro. E vou terminar de estender agora. Então, bora. Mesma coisa que ontem, sem frescura. Arroz. Repolho refogado com cebola e alho. E farinha de milho. Oi, gente. Bom, eu estou aqui no mercado. Quer dizer, meu pai está, né? Estou esperando ele. Eu não vou comprar as coisas agora, né? Porque eu não trouxe meu cartão. Então, eu estou de pijama. Vim trazer ele e fiquei aqui no carro. Bom. Minha dieta. Essa semana eu não estou gravando todo dia pra vocês. Porque eu estou comendo praticamente a mesma coisa. Então, pra não ficar repetindo, Não tenho necessidade de eu gravar a mesma coisa. Então, eu estou gravando na hora da janta. Porque almoço é a mesma coisa. Hoje, por exemplo. Hoje eu não sei o que eu vou almoçar. Porque meus pais estão fazendo carne lá. Né? Na panela. Eu não posso comer carne. E aí, provavelmente, eu acho que eu vou fazer um ovo. Um ovo frito. Um ovo cozido. Com arroz. Vai ser isso. Minha mistura. E aí, enquanto eu não tiver meu dinheiro pra poder comprar minhas coisas. Eu não vou conseguir comprar o que eu quero, né? Mas, é isso. Eu queria comprar uma carne de soja. Mas, é muito caro. E eu não sei se aqui no mercado tem esse aqui. Não sei, né? Provavelmente pode ter, né? Mas, é isso. Tá? Beijos. E até logo. Bom, gente. Hoje é domingo. E eu vou comer agora na hora da janta um pão. Na hora do almoço. Eu comi arroz, ensalada e uma pizza de frio que meu pai fez, tá? Eu não gravei pra vocês porque acabei esquecendo. E agora eu vou comer um pão. E é isso. Bom, gente. Hoje eu, depois de duas semanas, tô começando a caminhar agora, tá? Minha dieta começou há duas semanas atrás. Mas, hoje segunda-feira, estou começando a caminhar agora. E é isso. Bora que bora. E quando eu chegar lá embaixo, eu mostro pra vocês um pouco. Olha o rio como tá cheio. Nossa, que encheu de água aqui onde eu tô andando. O chão tá todo cheio de areia, de barro, de rio, né? O cheiro também tá. Aquele cheiro do... Então, cheiro familiar de praia. Não sei se vocês já viram isso, sabe? Quando foi quando foi lá em praia, aquele cheiro de barro, de areia misturado com água do... Do... Do mar com... Com rio, só que aqui não tem mar. Mas tá esse cheiro de barro, de água doce, não sei explicar. Mas me lembrou quando eu ia pra praia. Aí, ó. Tá tudo alagado. Eita. Eita. Eu vou ter que lavar meu pé aqui, não dá pra caminhar não. Quando eu chegar em casa... Olha o meu tênis. Olha. Não dá pra caminhar aqui, não. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não dá pra caminhar não, gente. Literalmente. Pista de caminhada até inundada. Não dá pra caminhar ali, ó. Quase escorreguei no barro. Só vou dar uma volta aqui. Vou ver onde tá com menos pior, né? Pra caminhar aqui, porque, ó. Essa parte não dá, não. Encheu de água a pista de caminhada lá. Bom, gente. Hoje eu vou comer miolho e arroz. Eu coloquei um pouquinho a mais. Porque como não come salada, que não tem, eu tenho que fazer e comprar. Acabou. Então eu coloquei um pouquinho a mais. fácil. E eu vou colocar essa pimenta. O miolho. Eu não coloquei o tempero, que é de carne. Então eu não coloquei. Como eu não tô comendo carne nem frango, né? Então eu coloquei. Então eu temperei com pimenta. Pus um pouquinho de colorau, que tá acabando. E é isso. Agora vou colocar um pouquinho de pimenta. Mas eu vou mostrar pra vocês. Arroz e miolho. Arroz e miolho. Arroz e miolho. Eu não coloquei o tempo. É isso. Certo?